As 13 horas e 39 minutos do dia 21 de março de 2023, na sala 1809, havendo o número regimental, declara abertos os trabalhos da quarta reunião ordinária da Comissão de Servidores Públicos da ALERJ, conforme edital publicado no dia 20 de março de 2023. Registo a presença do deputado Luiz Paulo, vice-presidente dessa comissão. Justifico aqui a ausência, com a presença das assessorias do deputado Fred Pacheco e do deputado Márcio Alberto, e também da deputada Índia Armelal, que nesse momento se encontra em Brasília para uma reunião. Mas, estando presente aqui, a sua assessoria. A reunião que vamos de hoje é para tratar os concursos públicos abertos da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, CEAP, com a participação dos representantes da CEAP, da Procuradoria Geral do Estado e da Casa Civil. Então, já se encontra conosco a nossa secretária Maria Rosa, o nosso procurador do Estado. E eu queria indagar ao procurador do Estado se deseja, como deseja fazer a dinâmica. Se o senhor prefere fazer alguma consideração antes da secretária ou não, considerando a existência do staff, dos termos de ajuste de condutas. Não, excelência, eu fico à disposição para o esclarecimento que a comissão precisar. Então, secretária, na verdade, o que nós temos aqui é a questão dos concursos públicos de 2003, 2006 e de 2012. Quero registrar que, no ano passado, V. Exª esteve aqui conosco, na Comissão de Servidores Públicos, com o deputado Rodrigo Amorim, e também temos aí a celebração de TACs relativos a esses concursos e de ações populares também se referindo a esse concurso. Então, na verdade, nós queríamos saber da senhora como está a questão dos concursos, da convocação, da possibilidade da realização do TAC. Então, vou deixar em aberto para a senhora e aí depois nós apresentamos as nossas ponderações. Secretária, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Na pessoa da excelentíssima deputada Marta Rocha, do nosso deputado Luiz Paulo, cumprimento a todos os demais aqui presentes. Deputada, nós somos sensíveis. Desde a audiência pública que nós tivemos no ano passado, a gente vem se debruçando na questão dos concursados, dos remanescentes, que, na verdade, são poucos. De 2003, acho que não tem mais ninguém que se habilitou. 2006, acredito que também não. Nossa procuradora, a doutora Daniela Tufani, está chegando, mas na pessoa aqui do nosso procurador do Estado também a gente tem como responder. E, para além disso, também nosso chefe de gabinete, que sempre esteve muito atento a essa questão de estar respondendo ponto a ponto. A questão dos nossos concursos 2003, 2006 e 2012, só para fazer um parênteses. Deputado, nós assumimos a pasta em abril de 2022. Nós, policiais penais, a nossa deputada acompanhou toda a nossa trajetória, vem acompanhando. Nada nos é fácil, mas também nada nos é estranho, uma vez que nós estamos. Estou secretária e sou policial penal há 28 anos. Essa questão do concurso, dos concursos pretéritos, a gente tem, desde que nós assumimos, procurado atender a todas as demandas. Efetivamente, nós estivemos aqui, numa audiência pública, com o excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim, vejo aqui, inclusive, um assessor do nosso deputado. E, efetivamente, a época ficou mais ou menos alinhada que nós entraríamos com o TAF, que é o instrumento para que a gente pudesse continuidade. Entretanto, posteriormente, nós tivemos uma decisão da PGE, e também outros estudos que nós fizemos na secretaria, a nossa vacância hoje é zero. O TAC, que a senhora fez menção, muito pertinente, o TAC, na verdade, nós já cumprimos ele todo, deputada. O TAC seria para, salvo engano, Rafael, você pode pegar o microfone também e falar concomitantemente? Pode, pode falar, pode falar, porque o nosso chefe de gabinete tem os números mais fidedignos, deputada, para a gente também não estar dando uma informação que não seja efetiva. Boa tarde, cumprimento vossas excelências, em nome de quem cumprimento todos aqui presentes. Nesse primeiro momento, nós temos que sinalizar dois números. Um, é por lei a quantidade de vagas de inspetor de polícia penal que nós temos na SEAP, que são 7 mil servidores. Esse número foi falado tanto na audiência pública quanto nos documentos que a SEAP tem esclarecido. E um outro momento é falar sobre o regime de recuperação fiscal, que é o teto de servidores que a SEAP pode ter ativo. Temos aqui o procurador do Estado, a doutora Tufani também está a caminho, para falar sobre o regime de recuperação fiscal. Por lei, temos 7 mil servidores. Deixa eu só pegar a tabela. São 1.500 de primeira classe, 2.500 de segunda classe, 3 mil servidores de terceira classe. Pela lei, pelo total de servidores que a SEAP pode ter, antes do regime de recuperação fiscal, hoje a gente haveria cargos vagos na SEAP. 1943, levantamento feito hoje pela superintendência de recursos humanos. Até mesmo porque, através desse quantitativo, estamos realizando as promoções dos servidores. Quando foi realizado o regime de recuperação fiscal, havia a cláusula de que só poderia suprir as vacâncias de acordo com aquelas que fossem surgindo ao longo do regime de recuperação fiscal. Então, na SEAP, quando foi assinado o primeiro decreto sobre o regime de recuperação fiscal, a SEAP tinha 4.644 servidores ativos. Então, esse, de acordo com o regime de recuperação, seria o teto que a SEAP poderia alcançar. Por causa do TAC, pelo decreto 47.585 de 2021, a SEAP conseguiu aumentar 300 cargos, além do regime de recuperação fiscal, para dar cumprimento ao TAC para resolver a situação dos três concursos, do chamamento dos remanescentes. Então, a SEAP teria um teto, de acordo com o regime de recuperação fiscal, de 4.944 cargos ativos. No levantamento hoje, pelo sistema, pelo SIG-RH, que é os servidores ativos, a SEAP tem 5.057 servidores ativos. Ou seja, pelo regime de recuperação fiscal, a SEAP teria extrapolado o limite de servidores, por causa do teto. Tem as exceções do cumprimento de sentença. decisão. Hoje, nós estamos com nove alunos, o curso de formação começou ontem, com nove alunos, por causa de sentença para dar com orientação de cumprimento de julgado. Então, a gente teria esses números. Então, de acordo com o regime de recuperação fiscal, a SEAP não teria, hoje, vacância para fazer o cumprimento. Bom, eu queria voltar um pouquinho, que nas anotações que nós temos aqui, que são fruto das conversas e audiências públicas realizadas aqui na gestão do deputado Rodrigo Mourinho, nós temos ainda, no tocante, a 2003, nós temos 12 candidatos do sexo masculino sem investidora. Esses dados que nós temos aqui. Um processo que foi citado pelo senhor, que é o processo 210070, identificou 300 cargos vagos na secretaria. Desses 300 cargos vagos, apenas 186 atenderam a convocação. Sete candidatas femininas, 102 masculinos, do concurso de 2006. E do concurso de 2012, 22 candidatas femininas e 55 candidatos masculinos. Então, para esse universo de 300 vagas, a nós nos parece que existem 114 vagas restantes que deveriam ser preenchidas, ao que tudo indica, pelo concurso de 2012. O deputado Rodrigo Mourinho pode contribuir. Então, assim, eu estou vendo e queria já passar para a PGE, sobretudo porque acho que a PGE teve um papel muito importante nessa questão da celebração do TAC. Eu queria, então, ouvir a PGE para poder entender. Porque a fala da secretaria é no sentido de que não haveria espaço para nenhuma outra convocação? Só posso explicar e passar a palavra para ele? Claro. Essas 300 vagas são justamente as que a gente conseguiu fazer uma medida compensatória para poder fazer a assinatura do TAC. E, na leitura, a PGE pode explicar a questão do TAC e da questão de convocar o servidor e a posse do servidor. Doutora Dilson, por favor, junte-se a nós, Casa Civil. Pode concluir? Eu vou passar a palavra agora para o procurador do Estado. Não, a minha pergunta é, foram ocupadas as 300 vagas? Não, não foram ocupadas as 300 vagas, porque no TAC, a PGE vai poder, tem mais propriedade para falar sobre o TAC, fala em chamamento. E tem uma cláusula que fala que, se o candidato não compareceu, não haveria novo chamamento. Claro. Passa a palavra. O deputado Luiz Paulo foi incansável na negociação desse TAC e a Procuradoria esticou até onde pôde a interpretação das normas e da apreensão das situações que circundavam esses três concursos. Então, foram criadas essas 300 vagas e o TAC explicitamente faz menção a essa convocação e o atendimento da convocação por 186 candidatos. Desculpe, esses 186 candidatos são os candidatos dos concursos 2006 e 2012, porque o concurso de 2003 tinha sido objeto de uma ação popular que já estava transitada em julgado e estava sendo executada. E, no momento da assinatura do TAC, haviam 12 candidatos remanescentes do concurso 2003, que foi reconhecida essa situação. Então, a situação desses 12 candidatos, preenchido lá as condições para a investidura, já estava assegurada até por decisão judicial. A ideia que se teve, porque a posição do Estado nessas ações era majoritariamente favorável ao Estado. A Procuradoria vinha logrando êxito. Mas o deputado Luiz Paulo foi bastante combatente na situação dos candidatos que estavam remanescentes e chegamos a esse acordo, até diante da necessidade que a CEAP apresentava no momento, etc. Então, fez-se uma convocação, ajustou-se uma convocação com apoio aqui da LERJ, da CEAP. Nós trouxemos o Ministério Público e a Defensoria Pública, porque havia outras duas ações, uma ação civil pública e uma ação popular, pendentes nesse caso, para encerrar de uma vez por todas o contencioso em torno dos concursos 2006 e 2012. Então, foi a oportunidade que a Procuradoria vislumbrou para pacificar essa situação. Então, o que foi previsto no TAC firmado pela CEAP, PGE, Governador do Estado, a Assembleia Legislativa, o MP e a Defensoria, foi que seriam convocados todos os candidatos remanescentes, os que atendessem e preenchessem as condições de investidura iriam ser empossados dentro da disponibilidade orçamentária e das limitações do regime de recuperação fiscal vigentes à época. Nesse momento, inclusive, a LERJ abriu um programa de trabalho, disponibilizou recursos para viabilizar o máximo de investiduras no momento. Então, uma das cláusulas do TAC foi justamente no sentido de encerrar a situação de uma vez por todas, até na linha do que V. Exª e o deputado Luiz Paulo têm insistido aqui. A gente precisa resolver a situação dos concursos de uma forma ou de outra, nem que seja para falar, ó, terminou. E este é exatamente um caso em que a Procuradoria tem como resolvida a situação. Se a senhora não pode interromper. Houve a convocação e esses 186 atenderam a convocação. Se efetivamente já estão empossados ou não, aí a Secretaria pode dizer melhor. Mas a cláusula previa que, depois desse 186, não havia mais candidatos aptos à convocação. Ou seja, o concurso estaria encerrado com este TAC, os dois concursos. Porque o 2003 já estava resolvido e judicialmente só houve a ratificação desse reconhecimento. Agora, no TAC firmado entre todas essas partes, inclusive a PGE e a Assembleia Legislativa, é de que, além desses 186, não haveria outras convocações. A lista estaria encerrada. Eu queria, então, fazer duas perguntas. Primeiro, essa convocação, ela chamou todos os candidatos que, em tese, estariam aptos a participar? Todos? Do chamamento que foi feito, 137 não atenderam à convocação. Eles foram convocados. Então, dessas 300 candidatos que foram convocados, apenas 137 que não atenderam. Porque eu acho, doutor, que há uma divergência no entendimento, pelo menos é isso que foi passado, daquilo que eu li, que a cláusula que foi prevista no TAC não é não chamar até completar os 300. A cláusula que foi colocada é, uma vez reprovado, não chamaria. Na segunda fase do concurso, uma vez reprovado, não ia fazer mais um chamamento. Agora, chamar os 300, ou insistir no chamamento, no meu modo de ver, está havendo um equívoco aí na condução desse tema. O universo, o universo que... Deputado Laspal, pede a palavra, desculpe. Claro. Eu queria só ratificar o que levantou a deputada Marta Rocha. O TAC, um, ele foi firmado em cima de uma decisão judicial. Então, o regime não entra nisso. Por isso, foi um TAC. O regime está fora dessa decisão. E, neste TAC, que o senhor tem razão, englobava os três concursos, 2003, 2006, 2012. Havia disponibilidade de 300 vagas. E que não guardou nem proporcionalidade entre os três concursos. Mas, subtendeu-se, que chamaria-se 2003, o mais antigo, porventura os remanescentes que não tivessem sido atendidos pela anterior decisão judicial, os remanescentes de 2006 e, para completar 300, aqueles de 2012. E foram chamados 300. E se ocupou, como os senhores disseram, 186 vagas. Ora, o TAC não disse que, se os 300 chamados não vizessem, as vagas seriam reduzidas de 300 para 186. Sob o ponto de vista do TAC, e aí eu estou ratificando a posição da deputada Marta Rocha, tem 114 vagas, que serão complementadas, no meu entendimento, até preencher as 114. Eu acho que isso é que é o espírito do TAC. Me permitir fazer aqui uma leitura? Cláusula terceira, esgotamento dos concursos objeto do TAC. A fim de pacificar os contenciosos instaurados em torno dos dois concursos, 2006 e 2012, as partes reconhecem que, além dos 186 candidatos que atenderam a convocação da CEAP, não há outros candidatos do concurso de 2006 que tenham expectativa legítima de eventual convocação. Parágrafo 1º. A fim de preencher as 114 vagas remanescentes da convocação promovida pela CEAP e mencionada, considerando-a deste instrumento, as partes acordam que será realizada a nova convocação de 114, aprovados em etapas anteriores na estrita ordem de classificação, segundo a proporcionalidade do gênero estabelecida no edital. Então, eu queria insistir com esse entendimento. Não, eu me expressei mal, excelência, e efetivamente, vossas excelências têm razão. A gente tinha feito a convocação dos 186 primeiros e o TAC foi feito para a convocação desses outros 114 na ordem dos concursos e dentro dos concursos, dentro da ordem de classificação. Então, ou seja, esgotar-se-ia os aprovados em 2006 e esgotados esses de 2006, passar-se-ia para os de 2012, nos termos das regras de classificação de cada edital. Então, o que eu quis dizer e me expressei mal, peço desculpas, é que, esgotados esses 114, não haveria outra convocação. A ideia era excluir a possibilidade de haver excedentes para além da lista convocada em 2006 e 2012. O fato, eu entendi perfeitamente. Só quero ponderar o seguinte, é que a CEAP, ao contrário do que está sendo apresentado aqui, ela tem um dever de casa para fazer. Chamar os 114. Deputado Rodrigo Amuguem. Presidente, cumprimentar a todos os presentes, principalmente o deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, nossa presidente e secretária. É importante, secretária Dilson, nosso aniversariante ontem, ficou mais velho. Parabéns. Presidente, parabenizar a condição que o V. Exª está dando, que é o que a gente tentou fazer ao longo dessa jornada. Eu, nesse breve momento, percebi alguns discursos, ao meu ver, discrepantes. Porque assiste razão a todas as falas, mas, na verdade, o que me parece é que as falas acabam não se encontrando. Existe um primeiro dilema a ser superado. Independente de concurso, esqueçamos, façamos um exercício. A gente não está falando nem de 3, nem de 6, nem de 12, nem de um outro concurso. Vamos, em primeiro lugar, superar a questão operacional da CEAP. A polícia penal tem um déficit operacional claro e evidente. O Rio de Janeiro está muito abaixo do que a norma federal recomenda de proporção preso, servidor, policial penal. Numa breve análise, é heróico o que a atual polícia penal faz de não permitir que o Rio de Janeiro entre em ebulição do sistema carcerário com o baixíssimo efetivo. E a gente tem, não estou me referindo só ao complexo penitenciário de Bangu, mas faça um exercício rápido com a quinta da Boa Vista. Aquilo é um caldeirão prestes a explodir e o que esses servidores fazem hoje é um milagre. Então, acho que é claro para todos nós que discutimos a pauta da segurança, deputada Marta Rocha, ex-chefe de Polícia Civil, a gente sabe do déficit operacional. Por outro lado, a gente entende que o Rio de Janeiro vive um regime de recuperação com algumas limitações. Independente da vacância, que há sempre uma divergência, sempre que a gente conversa com alguma comissão, tem o número da vacância apresentada pela comissão do concurso, tem o número da vacância apresentada pelo administrador, tem o que a Secretaria de Planejamento apresenta, são contas que nunca se encontram. Mas existe a figura da vacância. Por outro lado, existe também aquele bloqueio amplo das vagas do governo do Estado, de um modo geral. A Procuradoria entregou uma quantia de vagas, todos os órgãos, autarquias, todas as secretarias entregaram. O que a gente percebe nas outras instituições é, conforme vai havendo necessidade, há um exercício do governo como um todo para fazer o desbloqueio dessas vagas e não ferir o regime. Então, salvo o melhor juízo, se for interesse, se houver decisão política de dotar a Secretaria de Administração Penitenciária com mais 2 mil homens, 3 mil homens, ao meu ver, pouco importa a vacância da CEAP. Se houver um exercício, como já houve na Polícia Militar, de todo o governo do Estado, de desbloqueio dessas vagas junto ao regime, numa articulação com a Comissão de Acompanhamento do Regime, que já está autorizada por essa casa. Porque quando a gente permite, através de lei, que o Rio ingresse no regime, nós fizemos todas as ressalvas e a flexibilização necessária, não só do regime, mas nos orçamentos aprovados, pelo menos no último legislatura, todos têm uma ressalva ali, dizendo que nos casos da segurança pública, está autorizado a excepcionalidade para isso. O que eu quero dizer é que há caminhos, tanto com regime, quanto com planejamento, para que, quantas vagas forem necessárias, se faça o exercício. Então, eu insisto na tese da gente não ficar batendo na tecla de vacância. Primeiro ponto. Segundo ponto. Existem três concursos em aberto. Todos sabem disso. Três, seis e doze. Três têm uma confusão acerca de já estar superado por conta de uma decisão já transitada e julgada. depois tem um concurso de seis e doze, que tem o TAC. Foi um TAC que foi discutido extensamente. Eu tenho críticas à redação desse TAC, mas o fato é que Inês é morto, o TAC está aí. Mas o deputado Luiz Paulo tem uma fala muito acertada, quando, na verdade, o TAC não bota um ponto final nas relações pessoal da CEAP há de eterno. Eu sei que está limitada aos concursos que a gente está tratando nesse momento, mas existem fatores supervinientes, e aí eu trago um aqui ao debate, que é a lei de autoria minha e da deputada Marta Rocha de quebra da cláusula de barreira, que era algo no ordenamento jurídico que não existia à época da assinatura do TAC. E quando a gente fala de convocações para completar as tais 300 vagas, chegar às 300 completando essas 186, essa recusa de candidatos que não responderam é justamente porque foram os candidatos que já fizeram o TAC, fizeram todas as etapas do concurso e não responderam. Só que, à luz da legislação vigente hoje, e acho que esse é o grande desafio da gente enfrentar, esse exercício é fundamental, porque há necessidade operacional, há dinheiro, o Rio de Janeiro está superavitário para pagar, há um certo obstáculo junto ao regime, mas que é transponível, porque já foi transponível em outros momentos. A gente enfrentar, pelo menos, a realização do TAF, cumprindo a lei estadual de autoria minha e da deputada Marta Rocha, que está vigindo, e a gente já demonstrou em inúmeras audiências públicas, para concluir, presidente, que o número de candidatos que estão aptos a realizarem esse TAF não é um número superdimensionado, como se achava anteriormente. Nós criamos aqui, em audiência pública, o edital de manifestação de interesse. Isso desmistificou esse universo de pessoas que estariam aptas a fazer o TAF. Eu tenho a mais absoluta convicção, na realização do TAF, uma boa parte, considerável, a maioria esmagadora desses candidatos, ficará por terra. Nós teremos ainda uma seleção muito mais apertada, delimitaremos esse universo ainda mais, e ainda vai ser diminuído por ocasião da investigação social, que eu sei que o da CEAP é uma das mais duras e tem que ser, de fato. Então, a gente consegue, o meu grande apelo aqui é que a gente possa avançar. Isso não significa, não cria direito, não significa que o candidato vai ser chamado, mas a gente vai reduzir o universo das pessoas. Vamos à investigação. O concurso está válido, não há mais dúvida jurídica quanto a isso, porque a legislação, o concurso está absolutamente válido, até porque teve chamamento de 2006, de 2012. Então, o exercício que a gente possa fazer, tanto do parlamento quanto do executivo, à vontade, e aqui, diga-se de passagem, a secretária esteve presente pessoalmente num gesto de respeito ao parlamento e demonstrando a necessidade da força em ter essas pessoas. Então, o meu grande apelo, que pode ser objeto, é completar as 114 vagas e partir para a realização de um novo TAF, reduzindo esse universo, e aí, é discricionário do administrador, realizar o chamamento ou não, porque a necessidade é imediata, e finalmente liberar todos nós aqui para a realização de um novo concurso. Mas não dá mais para se calar diante da possibilidade de realizar ou não um TAF. Obrigado, presidente. Eu quero insistir com essa questão. No nosso entendimento, não houve solução para os 12 candidatos do concurso de 2003, e temos um débito da CEAP de 114 pessoas imediatas. Isso é um débito. E aí, chegou até nós a informação de que a CEAP está planejando realizar um concurso público. Isso é fato? Estudo de viabilidade ainda. De quantas vagas? Ainda não... A Dilson... A Dilson quer... Está sendo levantada ainda. Excelência, está sendo feito o levantamento da demanda da CEAP, mas não temos números ainda. Presidente, mas é importante citar esse CEAP, no que a Vossa Excelência está dizendo. Existe um CEI recente, que é o CEI 21-01-12-10.000 ao contrário, traço 8 de 2023, da chefia de gabinete da Secretaria de Administração Penitenciária, que é justamente a indagação acerca da viabilidade jurídica de realização de concurso público. Onde, no primeiro item, a CEAP admite concurso público para o cargo de policial penal a fim de recompor o déficit de servidores dessa pasta. Isso só corrobora com tudo que a gente está dizendo, num documento exaurado pela própria CEAP. O que a ponderação que o deputado Rodrigo Amorim está trazendo, que é a que eu estou colocando, na medida que a CEAP apresenta a possibilidade de um estudo para a realização de um concurso público, por que não solucionar a questão dos 114 imediatamente? Deputado Sra. Lombardo, reforço. Deixa eu só passar para o doutor Adilson, não? Deputado. Olha só, deputado Amorim, nosso procurador primeiro. Ninguém está discutindo que o TAC não admite passar de 300. Ninguém está discutindo isso. O TAC fechou em 300, fez o acordo e acabou. Só que tem que, dos 300, só ocupou 186. ainda tem 114 vagas, que não são preenchidas porque a CEAP não chama. Então, sobre essas 114 vagas, não há dúvida nenhuma. Ponto. Agora, é matemática. Disse o Cavaleiro, que eu estou falando de Cavaleiro porque eu não gravei o seu nome, a secretária, eu sim. Rafael, diz o Rafael, só pegando as palavras, Rafael, que tem, que a CEAP são 7 mil servidores. Ainda detalhou, de 1.500, primeiro, 2.500, segunda, e 3 mil de... Terceira. Terceira. E ele diz que, do total, tem 4.644 no quadro, hoje, consideradas as vacâncias já cortadas. Então, em tese, a CEAP tem 2.356 vagas, 7 mil menos 4.644. Se desses 2.356 eu retirar 114, que serão chamados, tem 2.242 vagas, ponto, que não tem a ver com TAC, tem a ver com TAF, duas coisas distintas, que foi objeto de uma consulta aqui, que deu filas imensas aqui, em torno do prédio da LERJ, para que todo mundo manifestasse suas intenções, etc, etc. O regime, doutor Adilson, por isso que eu quis falar antes do senhor, ele não é uma caixa fechada. O regime para nove anos admite revisão de dois em dois anos, desde que essa revisão seja pleiteada. Se não pleitear, não tem revisão. E os secretários de Estado, quando assinou o regime, não sabiam disso. isso. Então, se o senhor for lá ver no regime assinado, a douta procuradoria tem vagas para o concurso aberto, porque ela pediu, ela demandou. A defensoria, o povo da área do direito demandou, o restante não demandou e foi celebrar um novo regime. Então, há essa possibilidade, desde que demande o regime. E quem tem que demandar o regime? a chefia do Executivo. Bom, essa é a primeira questão. A segunda, o regime, pelo menos até a semana passada, não vi essa semana, não tinha o triunvirato montado nacionalmente, representando o Tesouro, do TCU e da Fazenda até a Fácil, mas o triunvirato não estava montado. A comissão de acompanhamento do regime aqui no Estado que eu fazia parte com o deputado Valdeck Carneiro, desde a mudança da legislatura também nunca mais se reuniu, não sei nem se já está nomeada. Então, o tal regime está em cima do telhado. O tal regime está em cima do telhado. Ao mesmo tempo, não é exemplo para nós, mas lá todos estão vendo o que está acontecendo lá no Nordeste. incêndios, assassinatos, etc, etc. E a origem disso tudo é os presídios. Só não lê nas entrelinhas quem não quer. Como já aconteceu de outras vezes em outras unidades federativas. Então, nós temos todos os motivos para dizer assim, vamos acabar com essa história. O número que eu tenho é que existiriam 450 demandantes. Se eu subtraio 114, enfim, 450 menos 114, 334, 336, que seria de imediato, para não precisar nem fazer concurso, o pleito ao regime para fazer o TAF. E, evidentemente, a critério da secretária, o a mais disso para um novo concurso. eu quis trazer esses números, porque, se não isso, porque, volto a dizer, na linha do deputado Amorim, o TAC encerrou a demanda sobre os 300, mas tem 114 vagas. A gente está falando de outra coisa agora, que é demandar o regime. Só para contribuir, já vou passar para o doutor Adilson, na fala do doutor Rafael, ele nos coloca que nos dados de hoje tem 1.943 cargos vagos. Então, acho que tem que... Tem que... No meu modo de ver, eu vou passar para o doutor Adilson, registrando a alegria de viver aqui sempre, no meu modo de ver, eu acho que não tem o que ser discutido na questão dos 114, sabe? E na questão dos 12 candidatos, que eu também gostaria de saber se eles foram acolhidos ou não, porque há uma decisão nesse sentido, doutor Adilson. deputada Marta Rocha, boa tarde, deputado Luiz Paulo, deputado Rodrigo Amorim, meu querido amigo, secretária, demais presentes. Em primeiro lugar, em resposta à colocação que o deputado Luiz Paulo fez, o governador já esteve em Brasília, justamente buscando com o ministro Haddad a discussão do regime, até mesmo em razão do cenário, em relação ao serviço da dívida, que é o maior dos absurdos. Também, exatamente, exatamente, enfim, então isso tudo já está, o governo já está sensibilizado com relação a isso. Com relação, é fato que existe um déficit, e esse déficit está sendo levantado, que acredito eu, eu não posso responder pela secretária, mas o estudo também envolve o levantamento efetivo do déficit, que existe, inclusive, encomendado já pelo governador numa reunião que tivemos com toda a área de segurança, onde o governador solicitou que todas as pastas fizessem o levantamento do seu déficit, a partir daí, para que pudéssemos estabelecer um cronograma para se completar essas vagas deficitárias. E aí, sim, com todas as medidas necessárias para a realização do concurso, como consulta ao regime, compensações, inclusive, tivemos aí, recentemente, uma consulta à Casa Civil por determinada área, não da administração direta, e que fizemos uma consulta ao regime, e foi dada a compensação e a coisa está andando. E, com relação aos 114, eu acredito que, dentro do apoio da PGE e da discricionariedade da secretaria, eu não vejo grande problema em realizar, mesmo porque seria aí para complementar esse TAC. Isso, a meu sentir, viu, deputada? Não, só fazer uma observação, doutora Dilson, que, em todas as falas que chegam até nós, que são as falas do governador, é sempre o mesmo mantra. me tragam os dados, me tragam a previsão, porque eu tenho interesse ao chamamento. Exato. Então, a gente percebe que o problema não está necessariamente na administração, no governo do Estado. Só uma questão, deputada, quando pediu a questão dos números, não é nem questão de chamamento, talvez realização de concursos novos, entendeu? Não, mas todos são unânimes. Eu sei de histórias que o governador é inquirido na missa. Os concursados andam por aqui e ele sempre diz a mesma coisa. Nós temos interesse, o que chegar para mim e for possível fazer, vamos fazer. Então, eu acho que essa questão tem que ser solucionada. O deputado Rodrigo é um testemunho também disso, já avançamos em muito, em algumas secretarias, algumas questões, entendeu? E, assim, a gente não vê qualquer empecilho desde que também o candidato ainda tenha aptidão para aquilo. Com todo respeito e não aqui fazendo qualquer pré-julgamento ao candidato, o candidato de 2003, por exemplo, para assumir uma questão junto a um cargo, junto a CEAP, a condição física dele e também o tempo útil da prestação do serviço junto ao Estado. É um outro fator também que a gente não pode deixar de considerar, entendeu? A gente também tem que ter um olhar bem seguro para a administração e o quanto ele vai representar e custar para a administração. Doutor. Na esteira do que o deputado Rodrigo Amorim destacou, que falta fazer o encontro dos discursos, gostaria de encaminhar uma proposta à comissão, se não for muito impertinente. Mas a gente tem algumas questões aqui que cabe tratar objetivamente. Essa questão dos 12 de 2003, e vou me permitir segmentar o problema, essa questão dos 12 de 2003 era uma questão que dependia à época só de orçamento para ir dando posse. Esse era o acerto posto em juízo da ação popular que estava transitado em julgado. Então, assim, tinha-se essa questão como uma questão já encaminhada. Se há o relato de que esses candidatos efetivamente não foram investidos nos respectivos cargos, cabe a gente investigar. Então, minha primeira proposta, o chefe de gabinete já está levantando a informação junto à CEAP, o compromisso da procuradoria na próxima semana junto com a CEAP levantar definitivamente a situação desses 12 que faltariam de 2003 e informar a comissão se cumpriu, se não cumpriu e se não cumpriu qual a razão para não cumprir porque eventualmente pode ter havido alguma razão que impeça o cumprimento, seja lá o que for, mas prestar o esclarecimento definitivo a essa comissão. Eu gostaria de pedir o prazo de uma semana para prestar esclarecimento à comissão. Perfeito. O segundo, os 114 que faltam e efetivamente eu tinha encaminhado a questão de forma equivocada o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha enquadraram exatamente nos termos do TAC, os 114 que em tese ainda faltam também levantar junto, a procuradoria levantar junto com a CEAP qual é a situação das convocações que foram feitas, o que que foi efetivamente atendido e faltando ainda número para completar os 300 verificar se ainda há possibilidade dentro dos limites do TAC. O deputado Rodrigo Amorim levantou a questão da nova lei etc. Aí eu só vou se a gente puder avançar em novas convocações para fazer isso a gente só vai precisar trazer para a mesa a Defensoria Pública e o Ministério Público se for para além do limite originalmente concebido e aí eu esclareço por que, excelência. O Ministério Público à época não sei se o deputado Luiz Paulo se recorda mas pelo menos na conversa que nós tivemos à época com o Ministério Público o Ministério Público estava reticente mais ou menos na linha do que o doutor Adilson falou da idade dos candidatos Mas aí doutor desculpa que atropelar eu acho que no momento que o Estado senta e faz o TAC o Estado tinha que ter feito essa previsão se o Estado concordou com o entendimento desenvolvido no TAC esteja jovem esteja não, não eu acho que a questão previdenciária é que eu consigo entender doutor Adilson eu consigo entender tudo isso mas eu acho que já é cláusula mentira deixa-me só esclarecer não questiono isso e isso foi até um argumento que foi posto olha, se os candidatos estão dentro do alcance da convocação que nós estamos concebendo aqui se ele tem a idade para entrar não interessa qual a idade que ele está ele vai fazer um teste físico se tiver apto vai entrar mas o Ministério Público tinha resistência em ampliar a lista como foi concebido pelo deputado Rodrigo Amorim então se nós efetivamente ampliarmos a lista para além do que foi originalmente concebido aqui no TAC eu não estou falando que necessariamente será essa hipótese mas se nós chegarmos a essa hipótese nós precisaremos voltar até em juízo porque como bem lembrou o deputado Luiz Paulo isso aqui foi viável porque nós conseguimos enquadrar essa hipótese dentro de um da exceção da decisão judicial eu acho que são dois questionamentos distintos só para deixar transparente perfeito uma as questões aqui pontuais e eu vou insistir que essas questões não foram cumpridas pela CEAP como deveriam são os 12 candidatos de 2003 e a questão dos 114 de 2000 do TAC então essa questão nós temos que trabalhar para resolver imediatamente a outra questão é a gente trabalhar a sensibilidade da secretaria na realização do TAF que a gente já sabe que não gera direito a gente sabe que vai ter o rigor que vai ter mesmo tem que ter mas eu também acho que seria uma forma eu concordo com o deputado Rodrigo Mourinho é uma forma também de a gente estabelecer parâmetros e a gente resolver e as pessoas saberem definitivamente se estão aptas se desejam continuar ou não porque eu acredito até que no momento da divulgação da possibilidade de um TAF eu acredito até que muitas pessoas desistirão diante dessa necessidade desse exame então eu queria só ponderar exatamente isso que a gente saísse daqui com alguns compromissos para que na próxima semana na terça-feira nós faremos aqui uma reunião ordinária para aprovação de pareceres e para fazer uma análise sobre as reuniões que aconteceram então que na próxima terça-feira a PGE e a CEAP nos informasse das questões relativas aos 114 do TAC e aos 12 e aí acho que é importante a secretaria passar botar a mão no lado esquerdo no nosso coração e olhar sobre essa perspectiva da possibilidade da realização do TAF a gente pode a exemplo do que aconteceu em outros momentos a CEAP foi um belo exercício a LERG garantiu a rubrica orçamentária a gente pode também buscar na casa a possibilidade de um apoio para a realização do TAF mas a gente tem que ter a boa vontade o que me parece eu queria pedir a sensibilidade dos gestores é que na questão da área da segurança pública foi uma ação nossa aqui da casa para incluir a previsão da recomposição dos cargos porque quando se discutiu aqui deputado Rodrigo Amorim pode contribuir deputado aos pagos também não houve essa preocupação das áreas da segurança as áreas do direito tiveram essa preocupação mas a área da segurança não teve foi uma ação daqui agora não me parece lógico também a gente fazer para para os concursos já existentes nós já ultrapassamos o período o teto do regime de recuperação fiscal mas para fazer um novo concurso esse teto já não existe mais não entendo só a ponderação eu só vou só um minutinho eu só vou pedir que a gente seja ou bem objetivo porque precisamos encerrar 10 para as 3 então o compromisso deixa só o nosso procurador terminar desculpe deputado só para reafirmar o compromisso objetivo então se a comissão puder nos conceder prazo de uma semana a PGE vai se articular com a CEAP para informar sobre os 12 e sobre a convocação dos 114 a gente presta esclarecimentos detalhados por escrito e aí ficamos à disposição da comissão desculpe deputado deixa só o deputado falar e o deputado Rodrigo e a sogra depois contribui doutor Fernando olha só o Rafael e a secretária na exposição dele foram claros além dos 300 os 300 dados favas contadas não tem o que discutir tem que chamar 114 além dos 300 a CEAP colocou o que? as limitações do regime aí vossa excelência vossa senhoria desculpe não eu elejo deputado estadual e alguém vai perder a vaga vossa senhoria diz o seguinte olha temos que chamar a defensoria e o ministério público mostrando a possibilidade de fazer um novo TAC olha doutor se fizer um novo TAC não precisa mais regime porque é acordo judicial ou é pelo regime ou um novo TAC por 114 o ministério público e a defensoria assinaram o TAC já está sacramentado Inês desculpe Inês é morta a gente está falando o porvir a gente está falando das outras 300 e poucas vagas se tem que fazer uma superação no regime não tem que ter novo TAC porque se vai ter novo TAC não precisa regime é uma coisa as duas coisas simultaneamente não deputado Rodrigo e a secretária presidente na verdade a minha fala é para refutar com a máxima veemência o que o procurador acaba de falar eu não vejo nenhum sentido de trazer o ministério público ou a defensoria para uma discussão que vai além do TAC a presidente Matarroja está tratando a questão muito clara existe uma necessidade objetiva de ocupar essas 114 vagas que já estão discutidas não tem dúvida de regime não tem dúvida de vacância não tem dúvida de legalidade até porque é objeto do TAC o Estado não cumpriu a parte dele de compor as 114 vagas ponto final existe uma discussão em relação aos 12 de 2003 que é outra questão que também não precisa de nenhuma outra nenhuma outra discussão isso está mais do que claro e eu sinceramente não consigo compreender porque que o Estado se arrasta tanto tempo para cumprir o TAC que ele foi signatário esse é o primeiro ponto o que a gente está falando aqui e aí usando a maiódica socrática contra fatos vamos partir de premissas existe uma premissa que é concurso de 2012 por exemplo ele está na vigência a luz da legislação estadual vigente até porque chamaremos para compor o TAC 2012 por exemplo então ele está vigente a partir do momento que o concurso está vigente e a partir do momento que tem uma lei estadual estabelecendo que todo candidato que cumpriu as etapas de concurso ele tem a obrigação de ir até o final que a lei da quebra de cláusula de barreira que não é uma invencionice minha e da deputada Marta Rocha é uma decisão do Supremo Tribunal Federal de autoria do ministro Fachin isso não gera direito isso não faz com que esse candidato ainda que aprovado ele seja efetivamente chamado isso só vai delimitar um drama que a gente já está vivendo aqui há alguns anos então eu não consigo entender não estou dizendo que é o senhor que está fazendo mas eu não consigo entender o porquê o Estado vai criando óbvices barreiras ganhando tempo porque definitivamente não é a palavra do governador o governador já me falou no pessoal o governador já externou isso em público dizendo que eu tenho interesse em defender o servidor em recompor as carreiras em suprir os déficits operacionais e desde que a questão venha saneada eu não criarei nenhum obstáculo em convocar quem quer que seja então eu não consigo entender e essa enrolação e eu vou falar no português claro coloquial popular essa enrolação tem que ter nome a gente tem que entender dentro do Estado quem é o responsável por enrolar esse drama que é a realização do TAF se tem lei permitindo se tem candidato apto se tem concurso válido se isso não gera despesa para o Estado porque até isso a gente já resolveu seja com alerje pagando seja fazendo parceria com o corpo de bombeiros que diabos está acontecendo quem está enrolando quem é que está dando a determinação de olha ganhem tempo criem histórias está muito claro essa audiência é simples vamos resolver 114 vagas fruto do TAF vamos resolver as 12 vagas de 2003 fruto do TAF esse é um ponto pacífico daqui para frente há um déficit operacional declarado por todos aqui lido não sei e existe candidatos aptos a fazerem o TAF vamos resolver o TAF delimita o número de pessoas e aí a gente parte para desbloquear vagas para dar algo em troca ao regime para negociar com o regime até para uma decisão definitiva do seguinte vocês estão aptos podem ser chamados mas é uma decisão discricionada da administração não chamar fim de papo também pode não também é resposta mas por que a gente não esgota e acaba com esse drama que leva a realização de audiência enrolação disse me disse e fica uma sensação de todos nós de ficar chovendo no molhado quando na verdade a representação máxima da carreira da polícia penal está aqui e já deu a cara a tapa o tempo inteiro dizendo que está apta e aberta a receber essas pessoas o meu apelo doutor é que a gente avance para resolver o TAF e avance para realizar o TAF de uma vez por todas porque a gente vai delimitar o nosso problema e quanto menos problema a gente tiver para resolver melhor secretária então primeiramente excelência nossa deputada Marta Rocha agradecer esse momento salutar urbano de a gente estar podendo estar discutindo aqui no bom sentido não somente as condições dos concursados remanescentes mas também para além disso corroboro com a com a sua fala o nosso governador Cláudio Castro sensível à causa do sistema prisional deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo para além de todo esse todo esse movimento nível Brasil e sobretudo no Rio Grande do Norte só fazer um adendozinho assim o que houve no Rio Grande do Norte não foi em razão do déficit pessoal e sim por outras questões transferências a gente que vive o sistema prisional há 28 anos a gente sabe muito bem as sensibilidades hoje é fato que nós temos um déficit e ninguém mais ninguém mais aqui sabe do que a titular da paz e os nossos companheiros de ponta quem está cumprindo o plantão 24 por 72 realmente o cobertor é curto deputada mas a categoria é muito comprometida a categoria de inspetores policiais penais eles são muito comprometidos sobretudo nesse momento então assim peço aqui o nosso o nosso subsecretário da casa civil doutora Dilson para que nós possamos né e aí eu vou pedir né o seu o seu o seu embriamento para que a gente possa é da forma que nossas três excelências aqui propuseram né estamos levantando esses números se houver efetivamente esses 12 candidatos mais os 114 para que nós façamos efetivamente esse cumprimento do TAC de uma forma definitiva entendeu doutora Dilson acho que isso para a gente seria muito importante concomitantemente a isso nós já estamos elaborando excelência deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo deputado Rodrigo Amorim para além disso nós já estamos levantando toda essa questão do impacto financeiro necessidade né que hoje a gente não conseguiria né é inaugurar uma unidade prisional se a gente não tiver no mínimo no mínimo 90 homens quando a gente fala 90 homens 90 servidores aptos para ingressarem e assumir uma cadeia uma unidade prisional de no mínimo 600 privados de liberdade então assim peço doutora Dilson que a gente nos comprometa aqui tanto a secretária né que é a titular da pasta como o senhor que é o representante né da casa civil também do executivo e me torno favorável a essa sugestão de a gente estar cumprindo efetivamente esse TAC concomitantemente já pedi o nosso chefe de gabinete para que veja esses 12 candidatos não sei se vocês tem já identificados do deputado Rodrigo Amorim tem os 12 identificados 114 a gente prossiga com esse concorda concorda nosso nosso secretário para que saiamos daqui efetivamente com algo até terça-feira a gente traria tudo e a gente já fecharia isso perfeitamente a casa civil ela está à disposição dessa comissão hora presidida pela nossa querida deputada Mata Rocha e também assim à disposição de todos os secretários para desenvolver e buscar soluções principalmente num tema tão sensível como a área de segurança tudo que tiver o alcance da casa civil tiver o respaldo jurídico certamente faremos ok só para fazer uma observação secretária eu quero aqui dizer que a assunção de um policial penal à frente da secretaria é algo que a área da segurança esperava há muito tempo a assunção de uma mulher de uma forma tão pioneira e protagonista é algo que a gente redobra a nossa alegria aqui obrigada então eu acho que a gente não pode ainda mais no mês de março não é porque eu acho eu conheço a doutora a nossa secretária Maria Rosa porque ela exerceu não vou falar o tempo a senhora já falou que tem 28 anos de casa mas ela exerceu vários cargos dentro da CEAP entrou como jovem aprendiz na CEAP e era natural que num determinado momento ela tivesse a frente é natural é legítimo então acho que a gente também secretária tem que ser pioneira também nessas decisões sim quebra de paradigma eu queria aqui fazer um acordo de procedimento que é o seguinte até a próxima terça-feira a PGE em parceria com a CEAP vai discutir vai nos buscar as informações você repetitiva dos 12 e dos 114 tá isso aí acho que é cláusula petra decidido isso é questão devida aos concursantes a segunda questão que eu quero trazer é que eu quero pedir a CEAP que façam um estudo da possibilidade e aí vai ter que ter uma análise administrativa e política também da possibilidade da realização do TAF porque pelos cálculos trazidos aqui buscando aqui as anotações da do deputado Rodrigo Amorim nós temos 3.826 pessoas que iam fazer o TAF teoricamente exatamente na semana passada inclusive o doutor Fernando vai se lembrar disso o secretário Leandro deixou muito claro o corpo de bombeiro está à disposição a gente tem a possibilidade de fazer nós estamos com a melhor academia que possa ter então assim eu quero pedir também esse esse posicionamento eu sou super favorável mas assim enquanto gestora enquanto policial penal de carreira até a gente cumprir o TAF eu corroboro com a senhora esse TAF esse TAF de 3.800 e pouco eu já faço uma observação porque primeiro a nossa lei orgânica ela já entrou com um nível superior eu entendo excelências eu entendo enquanto gestora que precisamos dar uma reciclagem sim porque somente nós sabemos os nossos profissionais eu acho que a gente precisa estar dando uma reciclada e como nosso governador muito sabiamente muito sensivelmente sabendo quem está à frente da pasta sabendo do que o público que a gente cuida ele deixou muito claro em que tem abertura para que a gente realize um concurso público então assim não é que a gente vá perder tempo excelência pelo amor de Deus mas eu acho que a gente não vai avançar então a senhora responda por favor por escrito isso uma vez que a gente poderia entendeu secretária em concurso público com nível superior né com a nova lei orgânica já subindo a régua isso aí deixa até a secretária de lado é um pouquinho mesmo da polícia penal de quem trabalha em plantão quem sabe que está acontecendo na ponta de uma cadeia né alto grau de corrupção assim a gente agora está falando nos meandros excelência eu acho que a gente vai dar uma oxigenada bem bacana secretária então eu queria eu queria fazer aqui uma requisição da comissão tá ótimo tá e a gente responde pelo escrito de uma semana ok a CEAP apresente né quais os argumentos que entende pela não realização do TAF do TAF sim tá e nesse mesmo sentido um outro impacto um outro estudo é o que que pretende com esse com esse com esse concurso sim perfeito então são duas questões que são específicas a gente não vai a gente vai discutir isso depois politicamente mas é passível é da atribuição da comissão requisitar primeiro uma manifestação por escrita titular da pasta dizendo por que da não realização do TAF mesmo porque sugerindo a não realização do TAF sim secretária mesmo porque até porque essas pessoas que vão fazer o TAF muitas já estão preparadas para um novo concurso secretária a questão é que é que o tema TAF não nasceu agora da cabeça de ninguém sim o tema TAF foi objeto de inúmeras inúmeras audiências públicas inclusive com a sua presença e que o concurso está em aberto sim então na verdade a gente precisa de uma manifestação por escrito da secretaria e no outro documento já que a senhora procedeu a um SEI com uma indagação sobre a viabilidade e aí a gente gostaria de saber que viabilidade é essa quantos cargos são qual seria para a gente também poder fazer um cotejamento dessas informações deputado Rodrigo quer contribuir deputado se me permite o TAF não me invencionou isso nossa como disse a deputada Marta Rocha parece que é um preciosismo da nossa parte é um concurso público em aberto com as pessoas que tem expectativa de direito e que o Estado tem que cumprir a parte dele simples se nos meandros da atividade policial se vai ser ruim ou não vai ser ruim eu sou legalista se tem uma lei vigente se o concurso está vigente que se faça o TAF pegue pesado no TAF nos termos do edital e aí é uma decisão discricionária depois se vai chamar se não vai chamar agora continuo sustentando que por segurança jurídica o que está escrito na lei tem que ser cumprido é essa a tecla que eu me bato realiza o TAF delimita a quantidade de pessoas e aí se a senhora como gestora vai chamar não vai chamar são outros 500 é uma decisão discricionária que cabe ao gestor agora eu vou continuar aqui me batendo na tese de que a gente tem que cumprir a lei vigente no Estado realizar o TAF e aí depois a decisão é do Poder Executivo não mais nós mas a gente tem que avançar deputado Luiz Palvo vou pedir de forma objetiva em seguida a doutora Dilson deputada Marta Rocha eu sou um cartesiano sou sempre objetivo não sempre mas eu voto divergente secretária só para sua reflexão a lei orgânica é posterior ao concurso 2012 até porque a gente votou nela a senhora é muito novinha mas vou lhe dar um exemplo existia a profissão de guarda-livro e depois passou a ter a profissão de contador você joga o guarda-livro fora não o guarda-livro até então antes de ter o nível superior eu entrei a mente pois é passou a ter passou a ter a mesma importância então para a reflexão de vossa senhoria é exatamente o seguinte a proposta de fazer a proposta de fazer o TAF lhe dá a possibilidade da senhora chamar a luz o que não impossibilita um novo concurso público já dentro da lei orgânica mas esses que fizeram o primeiro concurso eles cumpriram a regra da época se sofisticou imagina o doutor Barbalho se a procuradoria entrar no concurso público agora existia para ser procurador do estado que seja doutor PHD sim é a regra agora antes não era essa senhora refletiu sobre isso falta pouco para o doutor Barbalho falta pouco não falta doutor dois anos e meio ainda doutora Gilson por favor para poder só fazer uma ponderação não que eu duvide da eficiência da CEAP ou da procuradoria mas eu queria fazer uma proposta aqui ao invés da semana que vem que terá uma reunião ordinária prazo de 15 dias para que aí possa até ter efetividade a resposta já possa haver o alinhamento político necessário para que se veja então se traga uma resposta assim vamos fazer o TAF ou não vamos fazer o TAF acho que são dois momentos o secretário e o outro a questão também dos 114 os 114 nós vamos manter aqui uma semana que foi o prazo colocado sai tranquila disso secretário dá para a gente trazer semana que vem é mas a questão é se me permite secretária do TAF a gente joga para 15 dias por favor 12 e 114 na semana que vem que estaremos bom maravilha só isso quer fazer alguma observação eu quero mais uma vez aqui agradecer a casa civil que sempre está conosco agradecer muitíssimo a PGE especialmente ao doutor Fernando que está sempre conosco dizer da nossa alegria de receber aqui secretária cumprimentar o Márcio Garcia que nos acompanha sempre e agradecer as assessorias dos deputados Fred Pacheco Márcio Galberto Índia Armelal ao meu vice-presidente e ao deputado Rodrigo Amorim e a todos que nos acompanharam pelas redes sociais nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião muito obrigada 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 Obrigado.